Se demore nós ocupa, mulheres de luta, não caminharia, mulheres de luta, todas as mulheres são mulheres de luta, não tem casa abrigo, se demore nós ocupa. E a gente vai resistir, polícia! Vamos daqui! Polícia! Dá em Mirabal! Existe! Resiste em Mirabal! O município não quer nos dar o nosso prédio, o prédio é nosso por direito, a gente conquistou ele e a gente não vai desistir. Resiste em Mirabal! Resiste! Obrigada, companheira, muito obrigada. Mulheres de luta, aqui está!